O senhor destaca a importância de filmes e documentários nacionais ligados a temáticas LGBTs para a educação. Qual a importância da mídia e do audiovisual na desconstrução de estereótipos e como isso pode ser explorado nas esportes? Então, Robson, de fato, a produção cinematográfica tem contribuído muito na perspectiva de a gente fazer uma outra educação voltada para os direitos humanos, voltada a essa discussão de gênero e de diversidade sexual. E, em especial, a produção cinematográfica da Paraíba tem tido nos últimos anos uma produção magnífica. Se vocês já devem ter visto, se não viram, inclusive no YouTube tem disponível. Paola, de 2004, fiz uma filhinha aqui, de Eduardo Chaves, é maravilhoso, que traz a primeira vez uma travesti paraibana para a tela. É um curta que a gente já discutiu muito. Inclusive, a gente se trouxe para a aula aqui em alguns momentos, tanto na universidade quanto no espaço do movimento social. E o ímpone da discussão de a gente levar para a escola um documentário paraibano foi Amanda e Munique, de 2008, uma produção de 2008, dirigida por André da Costa Pinto. É um curta também que traz a travesti, as diversas faces de uma travesti. E aí você traz a travesti como profissional do sexo, e traz a travesti como professora da educação básica. E aí você leva esse filme para a escola, que é importantíssimo, porque traz, inclusive, o depoimento desses alunos, dessa professora. E é possível e é necessário a gente mostrar que a travesti está em diversos espaços da sociedade, inclusive em diversos locais de trabalho. É possível a gente ter uma professora travesti, uma médica travesti, uma policial para vestir. E aí você só vai ter isto a partir dessa ilustração do filme, mostrado dentro da escola. E eu acho que o audiovisual vai contribuir muito para a cultura da LGBTfobia, do preconceito, e é muito aceito o audiovisual. E a gente vai ter, depois da curva, também uma produção de 2009, do Elton Paulino, que discuta, inclusive, essa possibilidade de você se descobrir homossexual. E aí um filme muito suave, um curta muito suave, que vai discutir. E essas três produções que eu falei, são paraibanas, além de outras produções, também de Bertão Lira, homens, também de professor daqui do Departamento de Comunicação, o professor Henrique Magalhães, que era vermelho, seu batom, que é uma produção da década de 80. E a gente tem uma produção cinematográfica da Paraíba, que é possível ser subida e ser dialogada dentro da escola. Porque aí você vai ter, desde uma produção com aspectos históricos, também com aspectos sociais e educacionais. Agora, no âmbito educativo, com formação de professores, eu gosto de trabalhar muito com dois filmes. Para que time ele joga? E eu estou exatamente citando os filmes e fazendo referências aos diretores, que eu acho que é educativo. E até para quem assiste a esse material, possa pesquisar esse tipo de recurso didático para explorar também na escola. Para que time ele joga? É um curto de 23 minutos, produzido em 2002, 2003, pelo Fórum Paulista da STA, que tem como pano de fundo o futebol, que é a paixão nacional. Quem não cultua e gosta do futebol no país? Entretanto, a partir do futebol na escola, vai se abordar a homossexualidade na juventude. E é algo que os alunos gostam muito, traz muito conceitos, oculta, e recentemente, que vai virar simplesmente um ícone. É o Cujo Quero Voltar Sozinho, do Daniela Ribeira, agora em 2014, que era um curta e virou um longa. E você não sabe se se apaixona mais pelo curto ou mais pelo longa, ou se apaixona pelos dois, ou se apaixona pelos dois, e fica querendo o segundo. porque a gente precisa discutir as diversas representações sociais e este filme traz, de fato, uma discussão, um foco que a escola está fundindo, que é a educação inclusiva. E aí você tem um jovem, um adolescente, descobrindo a homossexualidade, e esse adolescente é cego. Então, aí você tem uma grande perspectiva de trabalhar tanto com professores, eu gosto muito de trabalhar com a relação de professor, e ele é o meu chão, quanto para trabalhar com a UMS. Como é que a gente está discutindo uma escola inclusiva, se a gente não está discutindo os ex-atores que estão nessas escolas, inclusive os homossexuais. Quando a gente discute inclusão na escola, a gente tem que discutir na perspectiva da educação especial, mas tem que discutir também os homossexuais, tem que discutir os quilombolas, tem que discutir as pessoas que adivinam a matriz africana, e os ex-atores que estão no entorno da escola. E a produção cinematográfica vai contribuir fundamentalmente para isso. Entretanto, a gente vai ter uma produção muito ainda alternativa, que muitas das vezes não aparece no circuito nacional. Acaba sendo discutido no âmbito acadêmico, no âmbito educacional. Seria muito interessante que a gente tivesse mais produções, a exemplo do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, circulando nos cinemas em todo o país. E esse talvez foi o filme que conseguiu o maior alcance no cenário nacional. No tocante à mídia, que a gente fala, a gente precisa, de fato, ter uma outra mídia que tenha um outro olhar para os homossexuais. Porque a gente hoje já tem uma certa visibilidade nas telenovelas, mas ainda assim você tem caricaturas, ainda postas na telenovela, ainda postas nos humorísticos, ainda embora a gente também tenha uma continuidade recente de personagens aparecendo nas telenovelas. Mas ainda assim, choca ao ponto de ter que uma telenovela ser finalizada, porque uma grande atriz nacional vai viver em personagem homossexual. E aí essa discussão precisa perpassar na telenovela, precisa passar no jornalismo, no jornalismo, nos programas de humor. E a gente também tem a web como, hoje, um facilitador ou também um aliado. Porque a produção audiovisual tem circulado muito na internet. E aí a gente tem discussões, desde humorísticos, fazendo paródias ou fazendo provocações às sociedades, esses humorísticos que foram lançados a partir dos canais de YouTube e da internet. Mas eu acredito que é fundamental a gente explorar a produção audiovisual, porque tem uma máxima na escola, esse país que não se trabalha as questões de gênero, de sexualidade, porque não se tem material educativo, ou porque não se chega material na escola para discutir essas questões. E com a advento da internet, esse argumento vai por terra. Porque, se você for para a internet, você tem uma gama de material educativo, de filmes, de livros que podem baixar. A escola não tem internet, porque sempre vai ter argumentos, sempre vai ter desculpas para não se discutir essas temáticas. Mas, em qualquer lugar, hoje em dia, ou se vai ter um home house, ou se vai ter um ponto do Wi-Fi, é possível. Quando se deseja, ou se quer trabalhar essas questões, a gente hoje tem material, e o cinema brasileiro, em especial, o cinema alternativo, tem contribuído muito com a produção audiovisual. É só querer.